Os Negões, como é conhecido no popular, começou como Grupo Cultural Os Negões. A gente era um grupo, todos eles, do método de 80. Achamos por bem criar um grupo, pelo menos no dia de carnaval, para estarmos juntos. E esse Grupo Cultural Os Negões foi criado porque nós éramos discriminados. Nós éramos os grandes à toa, cresceu demais, a mente nos desenvolve. Mas nós éramos os estáticos da época que discutia tudo. Nós éramos mais entendidos das ações, mas não sabia que estava fazendo política, não sabia que estava fazendo militância. Então, Negões contribuiu muito para essa história de Paulo Roberto. Não é nascimento, é nascimento. Um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai. Sucia! Está tudo certo. Se você não favorece, você não é uma pessoa legal para eles. Nós só queremos que a população tenha o direito digno de viver como gente que é brasileira. Olha lá! Cadê a vizinha? Vem a loura! É uma luta, mas a vitória é certa. Hoje nós somos em Salvador, mais de 80%, por conta dessa questão, a contribuição dos afoxés, da questão da dança, da musicalidade. Isso é real! A batida dos legões é diferente, a batida samba-mambo. Eu fiz uma criação em cima do samba, que é o samba de roda. Aí eu botei o mambo, incrementando o samba-mambo. É o ritmo dos legões independente. Então, o movimento criou uma estratégia dos anos 70, de que a estética teria que ser uma coisa sexual, uma dança que pudesse fazer a comunidade gostar daquilo, uma dança compassada, bem educada e uma estética de uma beleza que pudesse todo mundo enamorar. E aí o negro das comunidades e as mulheres negras começaram a achar aquilo interessante e começou a querer usar aquele estilo. Passou a ser bonito através dos blocos, dos afoxés. Então, eles começaram a aceitar ficar bonito, mas ainda não tinha se assumido como negro. Essa temática era discutida dentro da instituição e aí fazia-se postilas e as postilas eram dadas para os compositores para criar música, para mostrar aquela história daquela cidade. Então, o festival, ele fez, eu me lembro que ele fez a música Fala o que for, mas não se esqueça Que o Ilê é uma beleza, pode crer Sua criolada enganada 100% emocionada Cantando assim Badalê O Badalê Então, ele perdeu o festival E por conta disso, pegou aquela música Pegou o nome Badalê e criou o apoxé Badalê E eu vim do mar da Bahia Nós viemos de Aleimar Eu vim do mar da Bahia Nós viemos de Aleimar Gostou, sonho, me ajudou E deixou as águas rolar Tira o léu, léu, léu Tira o léu da marinheta Que nós somos marinheiros Dessa nossa carineta E salve a Bahia de todos os santos Amor, salve da Bahia Movimentos de sobrevivência O tempo todo A gente fica o tempo todo tentando sobreviver Para se autodescobrir Para se projetar Para se entender quanto pessoas negam Os negões Como é conhecido no popular É uma instituição criada Para mudar a história dentro de Salvador Mestre Tatar Meu nome Eu tenho 15 anos aqui no Negões Fazendo um trabalho de percussão Porque o Negões era bloco junino Aí a minha missão foi virar Botar os Negões para virar bloco afro De verdade Então a gente criou uma identidade Uma percussão própria Um ritmo próprio Eu estou 15 anos nesse projeto E a coisa que deu certo Está dando certo até hoje Os músicos Então 180 músicos no geral E a gente faz trabalho com crianças também Adolescentes e mulheres Banda feminina Os Negões O bloco Os Negões tem esse nome Meu pai sempre contou essa história para a gente Que só podia homem de 1,80m Homemzão Homemzarrão mesmo Porque Esse movimento de estética Está sempre presente Nas discussões dos movimentos negros Principalmente dos movimentos afros Está sempre chamando A estética Que é aquele processo de autoconhecimento De se sentir bem De viver E estar pronto para poder viver outras coisas E aí essa fase feminina Começa a resplandecer Dentro do bloco Eu acho que de alguma forma Isso contribuiu muito assim Na minha caminhada Sem sombra de dúvida Eu geralmente Eu não peneiro a farinha do beiju não Vou estabelecer Minha relação com os Negões Ela se deu Quando eu era mais jovem Eu sou jovem ainda, claro Mas Os blocos e os grupos culturais Eles têm mesmo essa função De Uma educação Uma perspectiva de vida Um lugar de fala Que geralmente Não está na mídia Geralmente É o que a gente Não vê Eu acho que com a minha aproximação Também Como vice-presidenta E a aproximação da minha irmã Assumindo bastante Essa parte estética Das indumentárias do bloco Trouxe bastante Esse questionamento Que já era presente Mas quando se coloca Com o corpo Pensante A partir do lugar Tipo Colocar mulheres Para pensar Sobre discussões De mulheres É muito importante Existe um movimento Muito grande Sendo feito De que você não saiba Quem você é De que você Não saiba O que você tem De onde você veio O que você pode fazer Como você pode De que você não tenha Perspectiva de futuro Ancestralmente As mulheres As pessoas negras Elas são muito vaidosas Elas se enfeitam Se a gente pegar livros E fotografias E referências De tribos africanas Até de indígenas mesmo É uma coisa tribal Essa coisa de você se enfeitar De você gostar de Por cores De enfim De estar com uma estética Além Do que a sua naturalidade Te permite Porque a gente Somos os 80% Dos consumidores Que mantém As empresas funcionando Mantém a riqueza De quem quer ficar rico E nós só queremos De fato Nessa cidade É igualdade Está dentro da constituição Um direito de moradia Bem Estudo Bem Graduação Emprego Bem E em termos De educação Bem É um direito Quando eu vejo Blocos afro Quando eu vejo Movimentos de ir Para carnaval Acontecendo Toda essa expressão Corporal Essa expressão cultural É muito ligada A esse processo De gestão O que é que ficou O que é que ficou De herança Para se valorizar E para deixar a mensagem Os negões Tem esse nome Os negões Mas sempre tem As negonas Junto com os negões As ambas As ambas Boysão Desen Volks As ambas Legenda por Sônia Ruberti